Vamos voltar a falar de chuva, em particular lá de Pirinópolis, sob o alagamento lá na cidade. Nós conversamos com o coordenador da Defesa Civil da cidade, César Augusto Trias, que está por Skype aqui ao vivo conosco. Boa noite, obrigado por ter atendido o nosso pedido. Qual é a situação hoje da cidade de Pirinópolis, agora, neste momento? Boa noite. Neste momento, as chuvas cessaram um pouco. Já durante alguns dias, a gente tem sofrido com chuvas intensas. Hoje pela manhã, se intensificaram um pouco mais, gerando essas situações vistas nas imagens que foram repassadas a vocês. Tivemos alguns moradores atingidos, alguns comércios atingidos. Mas, se há uma boa notícia nisso tudo, é que até o momento não há informações de vítimas, de pessoas que tiveram integridade física afetada. Há uma previsão até a data de amanhã, de possibilidade de novas chutas. A gente permanece alerta, pede a toda a população que redobre os cuidados no mínimo risco que se preveja. César, a gente, pelas imagens, a gente vê que a região da cidade mais afetada, além da zona rural, das cachoeiras, foi justamente ali nas margens do Rio das Almas. Muitos comércios, o pessoal naquela correria de tirar aparelhos eletrônicos. Não teve vítima fatal, mas muito prejuízo financeiro para algumas famílias. Sim, nós já iniciamos o processo de catalogar todas essas pessoas e buscar, dependendo da situação, caso não haja novas ocorrências, buscar, de certa forma, dar o apoio necessário, inicialmente na limpeza de todos os comércios, de todas as casas. A gente já tem alinhado uma parceria com a equipe do Corpo de Bombeiros, para a utilização dos caminhões do Corpo de Bombeiros, e também outros aqui contratados pelo município, e depois buscar auxiliar, de alguma forma, na recuperação desses prejuízos que se verificarem. Para a gente encerrar rapidamente, o senhor falou que a chuva cessou, está falando em limpeza da cidade, a água baixou, se alguém quiser ir para aí no fim de semana, por exemplo, é possível? Olha, as águas já baixaram bastante nesse momento, mas o alerta de novas pancadas de chuvas intensas permanece pelo menos até o dia 15, segundo a previsão dos órgãos, dos institutos oficiais. Então, é muito prematuro dizer que é tranquilo vir para as cachoeiras. A nossa orientação, a princípio, é que permanecendo a situação de chuvas, que os atrativos naturais, dentre eles as cachoeiras, permaneçam com a visitação fechada. A menos que mude drasticamente o tempo, a visitação será possibilitada. Olha, muito obrigado ao senhor, uma boa noite e boa sorte em Perinópolis. Boa noite, um abraço.